A CIDADE NO BRASIL Vamos gravar tudo de novo. Tava, mas não gravou nada. O gravador não gravou. Então tava, mas non seguramente. Submarino um JOZY Amém. 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 O preço da terra tá barata, agora dá pra comprar, não é nada disso. O preço da terra, agora dá pra comprar, não é nada disso. O preço da terra, agora dá pra comprar, não é nada disso. A terra agora tá barata, agora dá pra comprar. O preço da terra, agora dá pra comprar, não é nada disso. O preço da terra, agora dá pra comprar. Mãe do almoço estava dormindo hoje, né? Mãe do almoço estava dormindo no almoço, não ia dormir na coisa do que? É claro, tem que comer. Fui em jejum, não sei quantas horas depois em que tem. Mãe do almoço estava dormindo, né? 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 Lá onde o Loure foi ontem, já sabe o que demora. Lá onde o Loure foi ontem, já sabe o que demora. Por isso eu vou embora e ficar com a minha viola. Lá onde o Loure foi ontem, já sabe o que demora. Lá onde o Loure foi ontem, já sabe o que demora. Lá onde o Loure foi, já sabe o que demora. Lá onde o Loure foi, já sabe o que não é. Lá onde o Loure foi, já sabe o que? Tchau, tchau.